Música Terceira posição de fronteira do oeste, 1-7-5-HT-Leste Agora com a posição número 122, a oriental do Breschisque De poder vamos no Paraná E na posição número 10, o final do Breschisque A posição número 122, o final do Breschisque A posição número 122, o final do Breschisque A posição número 12, o final do Breschisque A posição número 121, o final do Breschisque Música Música A posição número 11, o final do Breschisque Sim, termina número 10, o final do Breschisque A posição número di chuyuc design Música Música Fai com o carro que eu vou fazer. Fai com o carro que eu vou fazer. Fai com o carro que eu vou fazer. Já passa por aqui agora Parque fechado para a categoria desses dois juniors Os pilotos da categoria desses dois juniors no parque fechado O piloto da frente Reinaldo Brachis Compostando o pilotou da frente Reinaldo Brachis Assume a seguração Lava Revinaldo Brachis O Nau, o Cedrã vai tentando tirar a diferença ali para brigar pela segunda posição. O Nau, o Cedrã vai tentando tirar a diferença ali para brigar pela segunda posição. O Nau, o Cedrã vai tentando tirar a diferença ali para brigar pela segunda posição. O Nau, o Cedrã vai tentando tirar a diferença ali para brigar pela segunda posição. O Cedrã vai tentando tirar a diferença ali para brigar pela segunda posição.